Os bancários estão em greve para melhorar o seu poder aquisitivo e, com isso, melhorar todo o giro da economia, porque é só salário na mão, só salário no bolso, é que faz a economia girar. Taxa de juros alta, ao contrário, ela puxa a economia para baixo, faz a economia patinar. Então, quando o bancário recebe o seu reajuste salarial, o reajuste do seu VA, do seu VR, ele imediatamente, o que ele vai fazer? Ele vai jogar esse dinheiro para circular na economia. Então, quem vai ganhar com isso? Os restaurantes em volta dos bancos, todo o comércio que tem aqui no centro, por exemplo, de São Paulo, de qualquer outra grande cidade, nas pequenas cidades, isso é ainda mais importante. A dinamização que o reajuste salarial dos bancários provoca na economia local é imensa, porque é uma categoria muito grande. Cada vez que os bancários conquistam melhorias no seu salário, no seu poder aquisitivo, toda a economia local ganha com isso. Então, o que a gente diz é o seguinte, salário reajustado e salário mantido o poder de compra gera mais dinamismo para a economia. Taxa de juros elevada puxa a economia cada dia mais para baixo.